Música Olá a todos! Bem, há quanto tempo que eu já não gravava um vídeo Mas estou de volta E tão cedo não se lembram de mim Porque eu tenho máquina nova e estou a adorar A máquina nova Eu sempre pus imensos candeeiros E lâmpadas a apontar Para a minha imagem Desculpem-me se o Tomia está aqui E agora com esta nova máquina Não é necessário porque Quer dizer, eu estou com a luz natural E fica ótimo A imagem já por si só Não liguem muito porque Hoje temos aqui um convidado a mais Posso aqui? Que é o cão dos meus pais E depois aqui O nosso convidado já habitual Que é o Tobias Sim, é um menino Sempre que eu ando na rua com ele Como eu gosto de pôr assim estes lacinhos de cor de rosa Perguntam-me sempre como é que se chama a cadelinha Não é uma cadela É um menino Não é Tobias? Mas pronto Vamos passar para o vídeo Eu no vídeo vou vos falar de uma marca Da qual já vos falei Que é a marca Revlon Eu conheci a marca Também através de outros youtubers Principalmente norte-americanos Que falavam muito bem sobre a marca Muitos maquilhadores também Que utilizam muito a marca Então na minha ida a Londres Não sei se vocês se lembram Mas na altura Eu posso pôr mais ou menos Tipo aqui Um link Vai aparecer com uma caixinha Vocês podem ver Eu na altura fui a Londres E uma das minhas marcas de eleição Que eu fui logo procurar Foi a Revlon Porque a nível de qualidade Ela tem qualidade profissional Não é que eu tenha a maior das surpresas Quando fica-se saber que a Revlon Vem cá para Portugal Festa Eu fiquei muito feliz Porque cada vez mais Temos mais oferta No mercado nacional E não é preciso estarmos a mandar vir pela internet E isso tudo Para mim é um mundo chinês A internet Então se eu posso testar Fisicamente E testar na minha mão E ver E comprovar se o produto é bom Ou se não é bom Para mim é 5 estrelas Por isso acho ótimo a marca estar cá E entretanto já meti as mãos Como tinha de ser a mais produtos E tenho alguns para vos mostrar Por isso vamos mostrar alguns produtos agora Ok O produto número 1 Que me deixou mesmo impressionada E mesmo Ou seja mesmo Mesmo bem impressionada Foram as bases Da Revlon Escolar Stay São assim Vocês podem Deixa eu ver se isto Está a focar As bases da Revlon Pelo menos as que estão cá A comercializar em Portugal Ah antes que me esqueça Eu sei que estão a ser comercializadas Numa fase inicial Na Marques Soares Pelo menos aqui no norte No Porto Eu sei que estão a ser comercializadas aí Na Marques Soares Mas eu depois vou fazer um post No meu blog Eu já fiz Um inicial Que é quase como um teaser Que aborda inicialmente O facto da Revlon estar cá em Portugal Mas eu vou fazer um Mais para a frente Com mais informação Por isso Estejam atentos Que eu vou divulgar Mais informação Mas pronto A nível de Ah mas eu estava a dizer Revlon está à venda No Marques Soares Quem não conhece A Marques Soares Aquela Loja muito grande Que vende muitas marcas É Journal Court Inglês E no Porto Está perto dos Clérigos Pronto Vamos avançar para as bases Então As bases Eles têm à venda Dois tipos de base Que é São as duas Color Stay Só que vocês podem ver Pela tampa Que são diferentes Uma é meio brilhante E transparente E a outra é mate E preta Brilhante e transparente É para O tipo de pele Normal A seco E é engraçado Porque é muito intuitiva A escolha da base Porque por exemplo A base tem O produto Tem a tampa brilhante O acabamento da base Vai ser um acabamento brilhante Esta base É para pele Mista Ou oleosa A tampa é mate Logo o acabamento é mate Então por ser a lógica Por isso vocês podem ter Até as duas Porque podem gostar Por exemplo Outros do ano Em que uma pessoa Tenha a pele mais cheia Que a outra Em que tem a pele mais mista É o meu caso Vocês podem ter Exatamente as duas bases Que rapidamente Sabem qual é qual Escolher a ler Percebem Mas O que é que eu tenho A dizer sobre estas bases Ótima 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 Cobertura Eu posso arriscar A dizer Que quase que Estão a tirar o lugar Que as Makeup Forever HD Tenho no meu coração Sim Porque São espetaculares Têm ótima cobertura Ficam super naturais Eu tenho Neste momento Eu fui à Expo Cosmética Peço imensa desculpa De não ter avisado Mas é que eu andei mesmo Numa roda viva E não tive mesmo tempo De avisar as pessoas Porque eu prometi Algumas pessoas Que iam publicar No Facebook A ter os dias A que iria Mas não pude Mesmo Não tive a oportunidade Mas pronto Eu fui à Expo Cosmética Utilizei A base da Revlon E digo Eu nunca tive tantos elogios E tantas pessoas A perguntarem-me Qual era a base Que eu tinha colocada E eu posso vos dizer Que a que eu tinha colocada Era esta A da Tampa Matte E a que eu utilizo O meu número É este Estava a ter a certeza É o 320 True Beige É este aqui Ainda me estou a habituar A ver como é que esta máquina Foca Mas este é o meu número De agora É claro Que no verão Se calhar Ainda vou ficar Um bocadinho mais escura E no inverno Pico de inverno Estou muito mais branca Esta base Tem extrema Extrema longa duração Extrema pigmentação E esta acaba por ficar Matte Que eu adoro Porque eu tenho Começo a ganhar brilhos Muitas vezes na zona T Principalmente em Em eventos Em alturas Em que estou com calor Que é o caso Agora que dá Cheiro ao calor Eu tenho tendência A ganhar brilhos Na zona T Por isso isto é perfeito Eu ponho esta base E não preciso de pó Esta base É muito boa Porque fica um bocadinho Mais fluida Apesar de ter Bastante cobertura E fica com o acabamento Um bocadinho mais fresco Por isso para quem gosta Daquele aspecto brilhante Esta é a base ideal Mas digo-vos que Tanto uma como outra Apesar de que esta está Mais no meu coração A da tampa mate Então O meu coração Adoro Adoro O preço delas Antes que me esqueça Elas custam 22€ Mas também Assim Eu não vou lembrar Estar a dizer o preço De todos os produtos Aliás Porque há alguns Que eu comprei Em Londres E outros Que já consegui Ter cá em Portugal Por isso Eu não sei De dizer muito bem Qual é o preço Sei que estas bases São 22€ E valem Cada cêntimo Tem 30ml E duram um imenso tempo Vocês precisam De uma quantidade Assim E espalham muito bem No rosto todo Tem de espalhar rápido Porque ela seca E seca E ela fixa Mas fica espetacular Adoro 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 mesmo O próximo produto Que eu vos queria falar Também foi um Que eu já vos falei Este nem comprei cá Este eu acabei De comprar Em Londres Mas estes Quartetes De sombras Que são os Os colares Tem 12 horas Eyeshadow São espetaculares Eu costumo utilizar Muitas vezes Em noivas Utilize sempre Píxulas de sombras Para garantir Ainda mais Ainda mais eficácia Na duração Da sombra Mas costumo utilizar Muitas vezes Em noivas E fica espetacular Dura o dia todo Eu comprei estes kits Na altura em Londres Porque achei Que as cores Que estavam a combinar Entre elas Que estavam perfeitas Mas Aqui em Portugal Para além de estarem A vender Estes quartetes Também estão a vender Os mono Que são assim Vocês acabam Por ter mais produto Por exemplo Eu aqui Quando acabar Esta sombra Eu não tenho como substituir Vai acabar Vai ficar vazio E é sempre menos Estas sombras têm menos Se vocês virem Os mono Que são assim Eles acabam por trazer Muito mais Produto Por isso é uma questão De vocês verem Se já querem ter um conjunto Já feito Ou individual Mas eu não sei dizer Qual é o preço Mas posso vos dizer Que vale mesmo Tem uma ótima fixação Basicamente Tudo Que a Revlon tem Que diz Que é da marca Colorstay São produtos De extrema Duração E Que tem muito Muito pigmento Por isso Já isso tem A minha aprovação Porque eu detesto Estar a retocar A maquilhagem Enquanto maquilhadora Gosto de fazer um trabalho E que o trabalho fique Sem qualquer necessidade De toque Por isso Uma marca Que me garanta isso Já é um bónus Outra coisa Que até o que eu tenho hoje Hoje tenho a base Da Colorstay E tenho também O batom O batom Eu também estou a utilizar Este Por acaso Não é da Colorstay É da Colorburst E são estes assim Que parecem Um sofazinho Não sei Tem este aqui Este trabalhado Muito bonito E a cor Que eu estou a utilizar É o 35 E é o blush Eu posso vos dizer Que a nível De pigmentação Os batons São muito Bons Por exemplo Posso vos mostrar Aqui No vídeo Não está a aparecer Muito Mas eles são Muito bons A nível de pigmentação São cremosos Mas não Não deixam o lábio Eu não sei explicar São cremosos Mas depois de passar Algo tempo Secam um bocadinho No lábio E eu gosto disso Pode haver quem não goste Mas eu Queria-vos mostrar Uma cor Por exemplo Vamos ver como é que fica É que Não sei se está Dá para ver Mas Uma pessoa toca Apenas um bocadinho E Fica logo Fica logo a cor Por isso São ótimos Podutos Vocês têm Imensa coisa Passam mesmo Pela loja Ah Outra coisa Que eu adoro Este blush Este blush É lindo Maravilhoso Este qual aqui é? É o Blushingberry E é este Cor de rosa Estava a ver se tinha Algum código Mas não É só Blushingberry E é esta cor Que ela fica Tão bonita Mas tão Tão bonita Acho que é aquele blush Que vai ficar bem A quase todos os tipos A cor de pele Não sei eu gosto Acho que é mesmo Mesmo bonito Vejam porque eles Também têm bons Pós Matificantes Também têm isto Isto ainda não tive A oportunidade de experimentar Mas já ouvi falar muito bem Que é o Revlon Photo Ready O Revlon Photo Ready E basicamente É É um creme Deixem-me ver Que eu já tenho este aberto Não Não tenho nada É basicamente Um creme Deixem-me para enquanto Que eu já abro Não quero escanar É basicamente Um creme Mas que Vocês com a esponja Transformam logo Em líquido Porque ele tem assim Não sei se vocês conseguem ver Tem assim Uns araminos E Isto É logo Transformado Em líquido Achei o conceito Interessante Mas ainda não Ainda não tive tempo Para experimentar Mas basicamente Vamos experimentar isto Ah Antes que me esqueça Uma das coisas Foi logo A primeira compra Que eu tive Da Revlon Mandei vir pela internet Foi este Eyeliner Se vocês virem Nos meus primeirinhos Vídeos Quando eu fazia eyeliner Eu fazia sempre com este Que era do Colorstay Lá está Eu gosto muito Da gama Colorstay Da Revlon E é o Eyeliner O normal Que eles têm Que é Assim E depois O De canetinha É assim Pronto É daquelas básicas Que nos dá muito Muito jeito Mas eles Mas eles cá Também têm uma Que é mesmo Boa Para quem Sabem Para quem Não tem Assim muito Jeito De mão E quem Não consegue Muito bem Traçar O Eyeliner Quem acha Que fazer Eyeliner É difícil Esta é a solução Porque ele Porque ele basicamente Também é da Colorstay É uma caneta Que vocês abrem E é mesmo Estão a ver É mesmo filtro E torna-se muito Muito mais fácil Que vocês Fazerem O que quiserem Porque é quase Como se fosse uma caneta Por isso é A desenharem Como se fossem A desenhar Com uma caneta Por isso O meu conselho É vocês Mesmo Irem à loja Vejam as Novidades Coloquem as mãos Na massa Testem Porque vale mesmo A pena Eu fiquei super Super feliz Quando soube Que a Revlon Vim a Cava de Portugal Espero que vocês Também fiquem contentes Com a novidade Em breve Vamos ter mais vídeos Fiquem atentos Porque também vou fazer Um vídeo A falar sobre formação Vamos ter aí Umas novidades No que Relaciona A formação A cursos profissionais Por isso Estejam atentos Quem estiver Entrado Pronto E é isso Espero que tenham gostado Este foi um vídeo Rápido Porque também Não queria que fosse Muito pesado Era basicamente Para dizer que estou de volta Agradecer-vos E fiquem a acordar Para mais vídeos Porque mais E não Olá a todos Bem que há quanto tempo Que eu já não Gravava Que eu já não me deixei Que eu já não me deixei Que eu já não me deixei Tchau, tchau.